No início da semana, a população do bairro dos Feus, das Paineiras e do Espanhol foi surpreendida com a modificação, a mudança no acesso ao bairro dos Feus, que fica ali na Grande Barra do Embuí, um dos bairros ali da Grande Barra. Mudanças promovidas pela Polícia Rodoviária Federal, que é o órgão fiscalizador da BR-495, o trecho, inclusive, da Avenida Presidente Roosevelt, o trecho urbano da rodovia, pelo DENIT, que é o órgão responsável pela administração da rodovia, com o apoio da Guarda Civil Municipal. E é por isso que nós estamos aqui ao lado do secretário de Segurança Pública do município, Marcos Antônio da Luz, para esclarecer para a gente o que aconteceu, porque ontem houve uma reunião, quarta-feira, nessa última quarta-feira houve uma reunião no Centro Administrativo Municipal para tratar dessas novas alterações. Foi alterado em junho, mas aí mudou novamente. Questão de experiência do pessoal do DENIT, voltou ao Estado do Corpo que estava antes. Primeiramente, boa tarde, Luiz, boa tarde a todos que nos assistem. Luiz, então o que aconteceu? Nós tivemos uma reunião, houve uma reunião antes dessa, na quarta-feira, entre o Conselho de Segurança, o pessoal do DENIT, a Polícia Rodoviária Federal e uma representante da comunidade do Esfio. Então, eu acho que quando fizeram a mudança, eu acho que eu questionei, nós estivemos juntos lá, e eu fui questionar também por que o retorno. Então, foram indicados o seguinte, que nada é absoluto, a verdade nenhuma é absoluta, então vamos fazer um novo teste para que se possa saber se realmente vai dar trafegabilidade, se vai o melhor trânsito e não vai causar acidente, coisa que acontecia no passado. Aquele cruzamento de pista na saída dos feios é muito perigoso, mas a gente tem que acatar ali o chefe da PRF, que em conjunto, nós estamos trabalhando em conjunto, ele é um cara altamente técnico, o Luiz, e a gente vai trabalhar juntos. Então, nós vamos aguardar essa nova mudança, mas aconteceu. Então, para todo mundo que está prestando atenção agora, a saída dos feios, ela somente desce agora, ela não sobe mais. Subida agora é pela entrada da Quinta da Barra, desculpe, na Quinta da Barra. Então, essa foi a principal mudança. Vão ser feitas algumas adaptações ali, no sentido de dar mais prioridade ao pessoal que está saindo da ponte, para que não haja esses acidentes. E vamos aguardar o que vai acontecer, Marcelo. Aqui, agora tem a obra no Corte da Barra, que aí acaba dificultando para quem pretende entrar no bairro dos feios e tem que entrar ali, pela entrada que você está falando, o acesso do bairro da Quinta da Barra também. Como é que fica nesse período em que há uma interdição ali no Corte da Barra? Perfeito, Luiz. O que vai ser feito? Nós ontem já fizemos contato com o Marcelo, ele entendeu essa dificuldade também da população. Nós vamos sinalizar, no máximo até terça-feira, com placas e um agente nosso, dizendo que quem for para a entrada da Barra, segue em frente e entra à esquerda na frente. Quem vir para o centro da cidade tem que passar por dentro da paineira. Só que nós vamos sinalizar com placas lá. Você está falando em sinalização... Antes da entrada ali, mais ou menos, Luiz, em frente a Cael. Mas a Prefeitura e também o DENIT vem promovendo a aplicação e a instalação de nova sinalização para orientar os motoristas. E a Guarda Civil Municipal mantém seus agentes também, né? Sim. Apesar do nosso efetivo ser pouco, nós vamos ter que manter, porque não só a placa, né? Muitos motoristas não percebem a placa, então um agente de trânsito ajuda bastante. Então nós vamos fazer isso, principalmente enquanto tiver a obra. Vai ser colocada a placa e mais um agente de trânsito para orientar essa situação lá.